Estamos hoje reunidos pela manhã, em audiência pública na Comissão de Desenvolvimento Regional e Turismo, por iniciativa da senadora Simone Tebet, para ouvir os bancos regionais sobre os resultados da aplicação de recursos dos fundos condicionais. Quero aproveitar este momento aqui para cumprimentar a senadora Simone Tebet pela iniciativa, que demonstra mais uma vez seu comprometimento e sua sensibilidade para, com os temas de desenvolvimento regional em nosso país, um assunto importante, mas muitas vezes relegado ao segundo plano pelo governo federal. Na audiência, foram apresentados os números dos desembolsos dos fundos constitucionais pelos agentes financeiros e foram apresentadas as perspectivas deste desembolso para o futuro. Chama a atenção os elevados percentuais de utilização dos recursos, bem acima dos 90% em anos recentes, e a baixa inadimplência apenas de 1%. Ambos são números que corroboram a aceitação e os bons resultados obtidos pelo fundo. Como é do conhecimento de todos, os recursos dos fundos constitucionais, complementados pelos fundos regionais de desenvolvimento, constituem uma parcela importantíssima dos recursos disponibilizados para o financiamento das atividades econômicas com potencial efeito multiplicador. Esses fundos geram emprego e renda nas regiões mais necessitadas do país. Somente no FCO são R$ 52,5 bilhões, num total de 908 mil operações contratadas, que geram e mantêm cerca de R$ 5,8 milhões de empregos na região centro-oeste. A esses números, se somam os números das demais regiões, tão expressivos quanto os nossos do centro-oeste. Ocorre, senhor presidente, que fomos surpreendidos pela notícia de que o governo, na contramão dos esforços que vimos empreendendo para otimizar os recursos dos fundos, apresentou uma lamentável novidade na proposta de emenda constitucional de número 87, que promove a desvinculação de receitas da União até 2023. A DRU tem sido um instrumento importante para as contas do governo. Disso nós temos plena consciência. A novidade, senhores senadores e senadoras, é que agora o governo entende, estende, a desvinculação de receitas também aos recursos destinados aos fundos constitucionais. Essa novidade, senhor presidente, nos deixa todos perplexos. No momento em que discutimos formas para pôr fim à guerra fiscal, para reformar o ICMS, para criar os fundos de desenvolvimento regional de recomposição de perdas, o governo nos surpreende a todos com essa proposta, que é, no mínimo, desrespeitosa. Não é novidade a forma oportunista com que o governo trata os fundos, colocando cada vez menos recursos, deixando que sejam alimentados apenas pelo retorno dos investimentos. Agora o governo propõe um corte de 30% dos recursos do imposto de renda, imposto sobre produtos industrializados, destinados aos fundos constitucionais. Reduzir os recursos dos fundos constitucionais é uma afronta aos Estados e às regiões, que têm nos fundos a sua única fonte de recursos para promover o desenvolvimento regional. Não há política de desenvolvimento regional no país e o pouco que ainda podemos acessar agora está sob ameaça de contingenciamento. É lamentável e inaceitável. Considero, senhor presidente, que o único instrumento de que dispomos para lutar contra essa desvinculação é não votarmos aqui a reforma do ICMS. Imagina que todos nós, tanto o Norte e o Nordeste como o Centro-Oeste, estamos fazendo um esforço hercúleo para ajudar na construção de uma nova reforma tributária, de uma reforma, principalmente do ICMS. Abrimos mão de todos os instrumentos que dispomos para promover a política regional, sob alegação de que a reforma do ICMS vai ajudar o país. Os governadores assinaram um convênio que é tido como convênio 70, onde nós fazemos a convergência de alíquota e é criado um fundo de ressarcimento para os Estados que irão perder com essa reforma. O governo assina também com o Fundo de Desenvolvimento Regional, senadora Simone. Imagina, Vossa Excelência, que tem sido veemente aqui em relação à fragilidade da construção dos fundos. Imagina como Vossa Excelência está sentindo nesse momento em que os fundos constitucionais que já estão constituídos, que já estão consolidados, sofrem um corte de 30%. Como é que vamos acreditar que os fundos que o governo assina para a reforma do ICMS possam vir suprir as necessidades de nossas regiões? Portanto, eu acho que eu que fui aqui uma grande defensora da reforma do ICMS, abrindo mão, inclusive das reações negativas do empresariado goiano. Eu entendia que a guerra fiscal faz o mal para todos os Estados e para o país. Fizemos um esforço no sentido de esclarecer esses empresários da importância dessa convergência de alíquota. Demos o voto de confiança para o governo, acenando com a possibilidade de aceitar a construção de um novo fundo. E, de repente, nós somos surpreendidos com esse corte. Eu não posso, em hipótese nenhuma, em nome do meu Estado e da minha região, votar a reforma do ICMS diante dessa ameaça que é apresentada com essa medida provisória. Concedo uma parte à senadora Simone. Para a Lúcia Vani, antes de mais nada, agradecer a gentileza das palavras. Vossa Excelência, sempre gentil com todas as colegas. Parabenizá-la. Eu já havia aparteado o senador Zé Medeiros a respeito, mas fico muito feliz de estar nesse plenário para poder também fazer uma parte à Vossa Excelência. A Vossa Excelência sempre foi uma referência para mim nessa questão do desenvolvimento regional. Eu era prefeita, Vossa Excelência já estava nessa causa. Eu era vice-governadora, estive no seu Estado, participando na época com o governador, a senhora como senadora, já tratando dessa questão. Então, Vossa Excelência é uma referência para mim. E vê-la tratar dessa questão com equilíbrio, com sensadez, mas com muita responsabilidade na defesa não só do seu Estado, mas de todo o Centro-Oeste e de todo o interior desse país do Norte e do Nordeste, não só me deixa muito feliz, mas com a convicção que através da sua voz, da voz de outros companheiros que se somam e que pensam da mesma forma, nós não deixaremos esta PEC prosperar nesse aspecto de impor a DRU em relação aos fundos condicionais do Norte, Nordeste e Centro-Oeste. Parabéns pela sensatez, pelo equilíbrio, pela postura e quero aqui deixar de público esse testemunho de que há muito tempo acompanho o seu trabalho, principalmente nessa questão da luta do desenvolvimento regional. Eu não sei se tem nenhuma senadora, estou falando das mulheres aqui, que tenha esta bandeira tão exacerbada, não só no seu coração, é importante dizer isso, não só na sua alma, mas na sua voz, é uma senadora que luta pelo desenvolvimento não só do seu Estado, mas de todo o Centro-Oeste. Eu fico muito feliz de ver Mato Grosso do Sul defendido por Vossa Excelência. Eu agradeço, senadora Simone, e quero dizer, senadora Simone, que estaremos juntos nessa luta. Vossa Excelência já, embora tenha apenas um mandato, o primeiro mandato aqui no Senado da República, mas já se revela, a exemplo do seu pai, uma grande defensora da nossa região. Portanto, agradeço as palavras de Vossa Excelência. Concedo a parte ao senador Hélio. Senadora Lúcia Vânia, eu faço das palavras da nossa querida senadora Simone Tebet, as minhas também, mas eu queria complementar, como senadora aqui do Distrito Federal, que é com muita satisfação, eu que a conheço de longas datas na vida política, exatamente no desenvolvimento regional, como deputada, como senadora, sempre atuante na política do Estado de Goiás, que é meu Estado natal, inclusive, sou de Corumbá, de Goiás. Eu fico felicíssimo de ver que Vossa Excelência traz à tona um assunto que, para nós, é fundamental, aqui, Brasília, tem toda essa região do entorno, cujo fundo do FCO, ele é basilar para a gente poder conseguir desenvolver a RID, poder dar uma assistência técnica, industrial, empresarial, fazer os incentivos que precisa fazer para essa região. Então, eu quero me somar à Vossa Excelência, deixar claro que não dá para a gente, estamos aqui com todo o esforço, discutindo o Pacto Federativo, reforma do ICMS, de repente vir uma pancada dessa, com essa PEC querendo tirar 30% dos nossos fundos, que já não são o suficiente para tanto de projeto que precisa para essas regiões. Então, Brasília também se sente muito agradecido e representado pela sua voz sempre tão construtiva. Muito obrigado, senadora Lúcia Valle. Agradeço, senador Elie, e tenho certeza, senador, que Vossa Excelência, que é tão veemente defensor da nossa região, estará somando forças conosco para impedir que essa PEC prossiga. Senhor presidente, encerro as minhas palavras, agradecendo a Vossa Excelência e a tolerância, mas eu quero aqui dizer, senhor presidente, da nossa perplexidade. No momento que o Senado da República, num gesto importante, estende a mão ao governo com a agenda propositiva, a Agenda Brasil, acenando com um grande desafio de fazer a reforma do ICMS, eis que neste momento, quando a gente procura reunir as forças para enfrentar os problemas do país, somos surpreendidos com uma PEC dessa natureza, uma PEC que vem ferir de morte o desenvolvimento das nossas regiões. Muito obrigada, senhor presidente.